Oi gente, eu sou a Nalu, e se você está acompanhando esse canal pelo menos desde meados de abril, você sabe que eu estou relendo Harry Potter na quarentena, e chegamos ao sétimo livro. Eu não sei nem o que dizer, essa releitura foi muito mais emocionante e intensa do que eu imaginava, e tem sido maravilhoso, eu já estou sofrendo por ter que me despedir, eu sou péssima com despedidas, então esse vai ser um livro que já me deixa melancólica, sem motivo, e ele é um livro triste, como se eu não precisasse de mais motivos ele me dá, e eu lembro que desde a primeira vez que eu li o livro, essa é a terceira, a dedicatória sempre me arrepia, e por isso eu fiz questão de gravar virando esse comecinho das páginas, porque ela dedica para sete pessoas, então tem seis nomes, e a sétima é para você que acompanhou o Harry até o fim, e eu me emociono toda vez, eu me emociono toda vez, porque é isso, né, é muito isso, eu vivi o final da minha infância e adolescência com o Harry Potter, então eu cresci junto com os personagens e eu me senti muito próxima deles, quando eu comecei a ler eu tinha nove, quando eu terminei eu tinha dezessete, e eles começam a escola com onze, terminam com dezessete, então eu cresci junto com eles, e Harry Potter é muito significativo na minha vida, e foi maravilhoso retomar essa leitura num momento bizarro do mundo e da vida, em que eu nem sabia que eu precisava tanto de uma zona de conforto literária tão grande, e é o que Harry Potter tem sido, e por isso essa releitura, além de triste e emocionante, ela vai me deixar com muita saudade, e é por isso que eu tenho certeza que eu vou chorar o sétimo livro inteiro, mas bem, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, e eu li cinco capítulos, então, o que acontece nesse comecinho, né, no primeiro capítulo a gente tem uma reunião de Voldemort com seus comensais, o título do capítulo é A Ascensão de Lorde das Trevas, e é aquela reunião que mostra no filme com a caridade Buss, não sei o sobrenome dela, flutuando ali em cima da mesa, né, e os comensais tendo uma reunião, e o Snape falando que eles vão transferir o Harry naquele sábado, enfim, né, essa reunião deles, e eles deixando claro que eles estão conseguindo tomar o ministério, como que eles estão agindo, no segundo capítulo a gente já vai pra casa dos Dursley, e a gente encontra o Harry pela primeira vez nesse livro, e ele tá fazendo uma mochila e se preparando pra uma jornada que ele sabe que ele vai ter que viver e ele sabe que em algum momento ele vai ser resgatado ali pela Ordem da Fênix não sabe direito quando nem como no capítulo seguinte os Dursley também vão ser meio que resgatados de lá pra que eles também não corram perigo nesse resgate do Harry e por mais conturbado que tenha sido a vida inteira do Harry ali por mais que a gente odeie os Dursley eu não consegui deixar de me emocionar foi a primeira vez que eu chorei nesse livro, foi quando eles estão se despedindo porque eles são péssimos, mas finalmente o Duda abaixa um pouco a guarda agradece o Harry por ter salvado ele dos dementadores há dois anos atrás e se preocupa com o primo, pergunta pra onde ele vai como que ele pretende sobreviver e é bonito isso e eu chorei, por quê? porque é o sétimo livro, a gente tá em clima de despedida, eu vou chorar com qualquer coisa e eu, sei lá, eu queria que a relação dos Dursley com o Harry fosse outra coisa eu queria que ele tivesse sido feliz eu imagino que se eu tivesse que ter sido criada por Tios eu teria sido bem tratada e teria sido amada e teria construído uma relação de irmão com o meu primo, qualquer que ele fosse, que eu morasse então eu queria muito que o Harry tivesse sido feliz com os Dursley, eu fico triste que a relação tenha sido sempre tão ruim eu chorei, eu chorei porque ele e o Duda podiam ter sido grandes amigos que pena, nunca rolou, mas essa despedida me deixou sensível e bem, no quarto capítulo que se chama O Sete Potter eles vão então chegar na casa deles, o pessoal da ordem, explicar o plano deles fugindo em sete duplas com sete Harry Potters pra disfarçar e esse capítulo já é uma grande parte dessa viagem eles são sim atacados por comensais porque eles estavam à espreita e ocorre uma grande batalha então alguns comensais são perdidos e algumas pessoas da ordem também vão sofrer danos no capítulo seguinte todos estão voltando pra Toca, que era o ponto de encontro final e a gente vai descobrindo o que aconteceu com cada um a gente vê que o Jorge perdeu a orelha e a gente descobre que o Olho Tonto morreu e a gente também teve a morte da Edwiges nessa jornada então são os dois primeiros as duas primeiras baixas que a gente tem nesse livro e que já me deixaram muito triste confesso que é a Edwiges mais do que o Olho Tonto porque, ah, esses personagens menores que morrem sem necessidade tipo, ela não era um auror lutando, sabe? um auror, ele tava ali disponível pra isso, assim ele tava ali, não pra morrer mas sabendo que isso poderia acontecer agora o bichinho, eu fico muito triste a morte da Edwiges sempre me dói muito como a morte do Dobby vai doer e eu não quero nem pensar mas é isso, por enquanto é isso a gente acabou de vivenciar essa trama e muito, temos chão pela frente temos muito chão, se eu não me engano são 37 capítulos então temos aí mais 32 e esse foi o começo dessa releitura tenho certeza que vai ser uma jornada e tanto, o último livro é quase um capítulo a parte, né? na releitura de tanta coisa que acontece mas gente, pode ser que pareça que eu tô exatamente do jeito que eu tava onde eu tava na hora que eu tava mas na verdade estamos no dia seguinte agora é sábado à noite, né? na verdade é madrugada, é de sábado pra domingo mas vamos considerar que é sábado dia 6 de junho e eu li mais 6 capítulos desde a última vez que eu falei com vocês vocês viram agora na ceninha que eu coloquei que eu li até o final do capítulo 11 e bem, o que aconteceu desde então, né? eles tinham chegado na toca e se dado conta da morte do olho tonto e, enfim, estavam prontos pra passar esses próximos dias que culminariam no casamento do Gui e da Fleur e os adultos, as pessoas da Ordem sabiam que o Harry tinha recebido uma missão do Dumbledore e que ele, o Ron e a Hermione seguiriam nessa jornada logo em seguida ao dia do casamento e tá todo mundo muito preocupado é óbvio, a Molly tá tentando impedir com que eles fiquem juntos pra que possam conversar e construir o plano porque ela acha que assim ela consegue postergar alguma coisa eles tentam de uma maneira ou de outra tentar perguntar pra ver se eles contam o que o Dumbledore queria e, na verdade, essa história do Voldemort do Dumbledore ter confiado ao Harry a questão das Horcrux e pedido pra ele não comentar com ninguém além da Hermione e do Ron me explica uma coisa que eu tinha esquecido e que eu ficava pensando muito que era por que diabos com esse monte de adulto, né a Ordem da Fênix Armada são os três adolescentes que vão atrás de Horcrux e aí, a verdade é essa eles não sabem que as Horcrux existem a única pessoa a quem o Dumbledore confiou essa informação foi o Harry e ele só recebeu autorização pra contar pro Ron e pro Hermione porque é uma coisa muito séria e saber que eles sabem isso não podia nunca passar por algum dos comensais ou pro Voldemort então o mínimo possível de pessoas deveria saber então é de fato os jovens que vão nessa jornada porque eles não contam pra ninguém e aí a gente passa então por esses dias em função ali do casamento, né conversando sobre que atitudes eles têm que tomar em relação ao plano como que eles vão se planejar a Hermione conta que ela alterou a memória dos pais e que agora eles são um casal que mora na Austrália e não sabem que tem uma filha não sabem nem o nome deles mas não é como no filme em que ela manda um Obliviate o Obliviate ele é sério é um feitiço que apaga a memória ele é irreversível esse que ela usou nos pais ele alterou momentaneamente e ela já conta pros meninos na hora que se tudo der certo eles voltarem vivos e enfim ela vai desalterar a memória deles isso é importante era uma coisa que eu não lembrava e eu sempre ficava pensando será que quando ela voltou e deu tudo certo ela consertou os pais ou eles pra sempre não sabiam que ela existia então a gente tem aí a resposta bom ainda antes do casamento a gente tem o aniversário do Harry onde ele finalmente vai se tornar maior de idade deixar de ser rastreado e poder seguir a sua jornada e nesse dia no meio do jantar em que a Molly prepara o ministro da magia aparece na casa dizendo que precisa falar com ele com a Ron e com a Hermione então ele se reúne com os três pra falar que os três estavam como os únicos alunos beneficiados do Dumbledore e ele também tá grilado com isso ele também tá querendo entender porque que o Dumbledore deixou objetos pra eles eles foram os únicos estudantes de todos os que o Dumbledore teve na vida que foram contemplados pelo testamento ele não tá feliz com aquilo na verdade o ministério ficou 31 dias que era o limite de tempo que se podia ficar com objetos pra análise de um testamento ele tá muito puto e ele na verdade quer interrogar os meninos e tal mas os meninos enfrentam ele é lógico os meninos na verdade também não entendem porque que o Dumbledore deixou aquilo pra eles ele deixa pro Ron o desiluminador pra Hermione os contos de Beedle o Bardo e pro Harry o pomo de ouro e ele também deixa na verdade pro Harry a espada do Godric e Gryffindor o Scrimgeor lê isso no testamento mas fala que o Dumbledore não podia dispor da espada porque ela não era dele ela era um legado do Gryffindor e pertencia a Hogwarts e na verdade eu concordo com isso porque né mas enfim e aí o Harry tem um embate com o ministro porque o ministro de novo afronta ele e eles afrontam o ministro falam que ele não tá fazendo trabalho dele direito e no capítulo seguinte a gente tem o casamento e no casamento é o que de mais expressivo acontece né é antes do final do capítulo é o Harry encontrando com o Eliphas Doge no casamento e conversando sobre o Dumbledore e eles são interrompidos pela tia Muriel que é a tia avó do Ron e que começa a falar muito mal do Dumbledore e o Harry já tinha lido no Profeta Diário que ia sair uma biografia do Dumbledore escrita pela Rita Skeeter e é claro que como tudo que a Rita faz é extremamente sensacionalista e ela fala que ela sim vai contar as verdades obscuras sobre o passado de Dumbledore e o Harry fica mexido com isso ele fica estranhamente mexido na verdade partindo do princípio de que quem tá falando essas coisas é Rita Skeeter ele sabe bem quem ela é mas a Muriel acaba reforçando muito das coisas e o Harry se toca que ele não sabe nada sobre o Dumbledore sobre a história dele sobre o passado dele e que tudo que ele tem do Dumbledore é o Dumbledore velho e que ele nunca nem imaginou tipo nunca parou pra pensar que ele tivesse um passado e a gente tem mania de fazer isso né a gente acha que as pessoas existem a partir do momento que a gente conhece elas principalmente quando a gente conhece a pessoa desde criança, desde jovem e tal a gente não pensa nos nossos pais como pessoas antes da gente né eles são nossos pais e aí ele começa a se tocar que ele não sabe nada sobre o Dumbledore e aí começa a ficar muito grilado com isso e a gente também né porque são histórias pesadas sobre a família dele sobre ele talvez ter matado a irmã sobre ele ter renegado a irmã que era uma bruxa abortada enfim são muitas histórias eu não lembro direito como que isso evolui mas eu tô muito curiosa pra saber eu lembro que eu terminei Harry Potter sem gostar muito do Dumbledore e eu não lembro direito do que acontece esse livro mas eu lembro que foi nele que eu deixei de gostar do Dumbledore e eu acho que nessa releitura eu esperava não gostar dele desde o início mas apesar de não concordar com alguns métodos dele e achar que sim de certa forma ele acabou criando o Harry com uma arma pra derrotar Voldemort ele tinha sim carinho por ele e a relação deles era muito verdadeira eu me emocionei com muitas conversas entre eles dois eu realmente acreditei no Dumbledore e eu encarei ele com mais gentileza nessa releitura tô bem curiosa pra saber o que vem sobre ele agora no sétimo pra saber com que opinião sobre ele eu vou terminar essa saga enfim no final desse capítulo o Shacklebolt manda um patrono falante que diz Screamer está morto o ministério caiu eles estão chegando e aí Comensais da Morte começam a paratar ali no casamento a Hermione gruda nos dois e bum eles aparecem numa rua trivial de trouxas em Londres e aí começa então a jornada deles a fuga deles eles já se deparam com Comensais da Morte num café nesse início lutam com com eles e e conseguem fugir dali e vão se esconder no Lago Grimaldi e é no Lago Grimaldi que eles vão se tocar que o RAB que estava constando no medalhão falso que tinha pegado o medalhão verdadeiro com o Horcrux de Voldemort pode ser Regulo Arthur Black irmão de Sirius e aí o Harry como chefe dono do monstro pede pra ele contar a história e o monstro conta e é muito triste muito bad é pra variar os elfos sendo totalmente escravizados e colocados em situações horríveis e o monstro conta toda a história de que na verdade o Voldemort pediu pro Regulo que era um servo fiel um elfo doméstico e ele cedeu o monstro e foi o monstro que o Voldemort usou pra testar os feitiços de proteção da Horcrux dele e no fim das contas ele largou o elfo lá pra morrer quando ele voltou ele largou o elfo pra morrer na mão dos inferi só que a a maior lei é de um elfo a maior lei no mundo bruxo que rege um elfo é que ele tem que cumprir qualquer pedido do seu dono então ele tava lá na mão dos inferiços quase morrendo e o Regulo chamou ele em casa então ele aparatou e conseguiu chegar e daí o Regulo já tá arrependido de ter sido um servo de Voldemort pede pra ele levá-lo lá nessa caverna o monstro leva e eles conseguem juntos então pegar o medalhão verdadeiro trocar pelo falso só que o Regulo fica lá pra morrer na mão dos inferiços e o monstro volta sozinho com o medalhão e ele se sente muito culpado por isso porque o último pedido do amo dele foi que ele destruísse o medalhão ele nunca conseguiu e ele guardou aquilo anos como uma relíquia só que o Mundungus roubou para vender e enfim ele conta essa história e no próximo capítulo ele consegue a pedido do Harry também trazer o Mundungus até a casa pro Mundungus contar onde foi parar o medalhão pra quem que ele vendeu como que ele se livrou disso e aí ele conta que ele vendeu para uma mulher com cara de sapo um laço na cabeça por muito barato no beco diagonal Dolores um bridge o retorno que delícia a gente tava com saudade dela só que não e é isso isso aconteceu agora nos últimos capítulos 10 e 11 que foram os últimos que eu li e uma coisa que eu esqueci de comentar que aconteceu no casamento é que o Xenofilho e a Luna Lovegood estão lá e a gente vê pela primeira vez o Xenofilho que é essa figura totalmente diferente do comum e ele tá no casamento com o colar que a gente sabe que é das relíquias da morte mas que eles descrevem ali no livro que a gente ainda não sabe que é como um olho vertical que é um olho triangular na verdade e o Vitor Krum quando vê esse colar fica muito puto e fala que se não fosse o casamento se ele não tivesse sido convidado com carinho pela noiva ele cairia na porrada com aquele cara porque aquele é o símbolo do Grindelwald que ele tá ostentando o símbolo do Grindelwald e ele falou assim o tom que ele deu foi como se realmente fosse algo como um símbolo nazista se a gente fosse comparar com a nossa realidade ele falou que os avós ou os pais dele morreram por conta do Grindelwald e mesmo assim lá em Durmstrang isso era algo um pouco ressaltado assim condecorado então os alunos escreviam esse símbolo pelas paredes alguns usavam ostentavam gostavam de falar que estavam daquele lado e tal e o Grindelwald a gente sabe foi o grande bruxo das trevas antes do Voldemort que teoricamente foi o bruxo que o Dumbledore venceu e eu não lembrava nem um pouco de que o símbolo das relíquias da morte estava associado ao Grindelwald também estou curiosa para saber como que essa história vai se desenrolar mas é isso as relíquias da morte apareceram pela primeira vez sem que ainda sejam nomeadas e relacionadas ao Grindelwald e vamos ver como continua Olá gente eu e Esmeralda acabamos de terminar o capítulo 16 e eu vim então atualizar vocês sobre as leituras de hoje hoje é domingo dia 7 de junho e eu li a partir do capítulo 12 hoje então eu li 5 capítulos e vamos conversar sobre o que aconteceu o pau começou efetivamente a quebrar o capítulo 12 é o capítulo em que eles tomam poção polissuco e adquirem o formato de funcionários do Ministério da Magia e vão para lá para tentar encontrar um bridge para tentar encontrar pistas do possível esconderijo do medalhão e aí eles percebem logo de cara como mudaram as coisas por ali ao invés daquela grande fonte dourada que também era problemática que existia anteriormente o Ministério agora conta com uma escultura em pedra de dois bruxos sentados em duas cadeiras que se você olha bem são formadas por pessoas nuas em estado miserável e obviamente são os trouxas então os bruxos se consideram superiores e estão sentados sobre os trouxas e o Ministério está todo focado nessa questão de caçar os nascidos trouxas para poder tirar suas varinhas e seus direitos bruxos e a gente entra então um pouco no meio desse rolê mas enfim o que importa no meio disso tudo é que eles conseguem pegar o medalhão e conseguem vazar daí só que quando eles vazam aparatando eles acabam levando um comensal junto com eles para frente do lago Grimaldi então eles perdem o esconderijo eles aparatam de novo e vão para o meio da floresta e a partir de então eles vão levar essa vida aí por algum tempo eles ainda estão discutindo sobre como eles conseguiriam destruir o medalhão e o medalhão tem um pedaço da alma de Voldemort então ele é um objeto que faz mal para eles eles andam muito estressados quem fica com o medalhão no pescoço fica com uma vibe ainda pior e eles começam a brigar na verdade eles são adolescentes eles estão exaustos eles estão passando fome eles estão com uma tarefa absurda para resolver que o Dumbledore não explicou direito e na verdade o Ron e a Hermione tinham uma esperança de que o Dumbledore tivesse dito mais ao Harry que ele fosse revelar isso só quando eles estivessem de fato na jornada só que o Harry já tinha contado tudo para eles ele não tem mais plano do que ele revelou então o Ron principalmente começa a ficar muito frustrado com isso porque ele está com saudade de casa e as coisas não andam eles não sabem destruir a única horocrux que eles têm eles não sabem onde estão as outras e claro que com os efeitos do medalhão também eles começam a brigar e o Ron vai embora e o Harry fica com a Hermione e a Hermione não para de chorar porque ela está sentindo muita falta do Ron e ela também está se sentindo perdida está se sentindo infrutífera nessa jornada só que ela não vai abandonar o barco e acontece uma coisa é que eles montando ali o acampamento e protegendo em volta tem um dia que chegam uns bruxos e uns duendes relativamente perto deles e eles escutam a conversa e entre esses bruxos está o Dino Thomas que era um aluno nascido trouxa e outros dois bruxos que já tinham sido citados como caçados pelo ministério que também nasceram trouxas e eles estão conversando sobre os rumos atuais das coisas e eles estão com dois duendes que contam que eles conseguiram pegar a verdadeira espada de Gryffindor da sala do Snape em uma vingança aos bruxos que acham que são melhores que eles porque a espada de Gryffindor é um artefato do End foram eles que fizeram e foi com a verdadeira espada anos atrás que o Harry matou o basilisco e diz a lenda que o objeto do End a espada ele só absorve aquilo que pode fazê-lo mais forte então o Harry lembra que ele destruiu o diário com o veneno de basilisco e que se ele matou o basilisco com a espada a espada com certeza adquiriu o veneno que faria ela ficar mais forte então eles matam ali que com certeza a espada é uma boa ideia para destruir as horcrux e se ela foi retirada de lá anteriormente ele não sabe onde que está a verdadeira e ele acha que o Dumbledore talvez possa ter dado alguma dica para ele que ele não pegou e ele e a Hermione precisam então tentar descobrir onde é que está essa espada e o Harry está querendo muito desde o início dessa jornada ir para Godric's Hollow porque foi onde os pais dele moravam onde eles foram mortos onde a vida do Harry começou e ele quer passar por lá no meio dessa jornada porque ele quer reencontrar o lugar onde ele nasceu e a Hermione sempre falou que era muito perigoso porque era um lugar óbvio e que Voldemort com certeza poderia caçá-lo lá mas ele está querendo ir desde o início e novamente ele sugere que ele quer ir para lá e a Hermione fala que dessa vez ok porque Godric Gryffindor era de lá e talvez Dumbledore tenha escondido a espada lá bom então esse último capítulo que eu li que é o 16 se chama Godric's Hollow e é um pedaço dessa visita deles ali eles vão ao cemitério Harry encontra o túmulo dos pais bem como o túmulo da Kendra Dumbledore e da Ariana respectivamente mãe e irmã do Dumbledore ele pensa novamente sobre o fato deles terem tanto em comum inclusive as famílias enterradas no mesmo cemitério e o diretor nunca ter comentado sobre isso com ele e ali também em Godric's Hollow ele acredita que ele pode obter alguma informação sobre o passado do Dumbledore porque eles vão visitar a Batilda Bagshaw que é inclusive o nome do próximo capítulo que é a historiadora e que teoricamente segundo Rita Skeeter tem informações sobre o passado de Dumbledore então o próximo capítulo vai ser a visita que eles vão fazer a Batilda e a gente sabe que não vai ser muito boa né mas vamos ver como se desenrola aqui no livro tem muito tempo que eu não leio e tudo que eu tenho mais de lembrança é o filme e as coisas são sempre mais aprofundadas no livro os diálogos as explicações são sempre muito melhores e isso é uma das coisas que eu mais gosto nessa releitura Oi gente eu voltei dessa vez sem pijama e dessa vez de dia só porque eu falei que eu tava gostando desse ritmo de gravar todo dia de noite sobre os capítulos lidos no dia ontem eu li poucos capítulos tava com muita preguiça de gravar antes de dormir então eu li mais alguns hoje e vim atualizar vocês a última vez que a gente conversou eu tinha lido o capítulo 16 e agora eu acabei de ler o 22 e eu achei que era um momento chave que eu precisava para a leitura pra vir falar com vocês porque o capítulo 22 se chama As Relíquias da Morte mas vamos andar pra trás e depois eu chego aqui bom no capítulo 17 eles são abordados no cemitério pela Batilda Bagshot e aí muitas aspas porque quem já leu sabe que na verdade não é ela mas eles a seguem entram na casa dela e ali o Harry quer respostas ele quer conversar com ela ele acha que foi o Dumbledore que mandou que queria que ele fosse até ali pra encontrar com ela e ela consegue atrair ele sem a Hermione pra andar de cima e quando ela consegue ela ataca ele porque na verdade o corpo dela está tomado pela Nagini e a Hermione logo sobe quando ela percebe o ataque e Voldemort chega na verdade no rolê porque a Nagini estava ali só pra conseguir fazer o ataque inicial né Voldemort quer o Harry então Voldemort chega só que eles conseguem a Hermione consegue que eles aparatem no meio dessa confusão ela acaba jogando um feitiço que quebra a varinha do Harry e o Harry fica muito chateado com isso e eu entendo porque eu fiquei também nessa varinha muito significativa foi quando ele se descobriu bruxo a varinha escolheu ele ele viveu uma esmeralda tá lambendo a câmera ele viveu o momento da escolha da varinha ele viveu muita coisa com essa varinha e justo nesse momento em que ele mais precisa dela a varinha quebra e então essa é uma melancolia muito grande pra ele e pra gente também pelo menos eu fiquei mexida ele e a Hermione seguem num clima meio esquisito nos acampamentos o Harry chateado por causa da varinha os dois meio sem rumo sem saber o que fazer eles foram pra Godricus rolau achando que poderiam encontrar a espada de Godric Gryffindor lá não encontraram o Rony não volta então eles estão num momento bem ruim aí no capítulo 18 se chama A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore porque a Hermione conseguiu pegar na casa da Batilda o dito livro que a Rita Skeeter publicou com as memórias do Dumbledore e eles ficam meio chocados porque tem um capítulo focado exclusivamente na relação do Dumbledore com Grindelwald que eles foram melhores amigos e tem uma facsímile inclusive de uma carta do Dumbledore pro Grindelwald que fala de algumas coisas que eles não concordam muito o Dumbledore fala ele tem um pouco de pé atrás na questão da soberania bruxa sobre os trouxas ele chega a falar que ele acha que já que eles têm soberania eles têm que eles têm responsabilidade sobre isso eles têm que tomar mais conta só que ainda assim ele acredita numa soberania e não era exatamente o que o Dumbledore que eles conheciam acreditava então eles ficam mexidos com isso principalmente o Harry a Hermione é mais tranquila porque ela fala que nada do que venha da Rita Skeeter ela vai levar a sério mesmo que tenha ali um facsímile de uma carta de Dumbledore ela fala que ele era jovem e tudo bem né a gente pensa merda na vida e depois muda só que o Harry não se conforma porque eles têm exatamente a idade que Dumbledore tinha na época e estão ali querendo lutar contra Voldemort e a força das trevas e tal então é nesse livro todo a confiança do Harry no Dumbledore tá bem abalada e isso ainda vai crescer um tanto até chegar no final né no capítulo 19 o Harry segue um patrono inesperado de uma corsa que acaba levando ele até um lago onde ele vê a espada o lago tá congelado e a espada tá lá dentro e ele não sabe quem mandou esse patrono e nem a gente por enquanto pelo menos eu não lembro e ele se atira no lago pra pegar só que ele tá corpuxo no pescoço que acaba pesando pra baixo e enforcando ele ele não consegue sair dali só que o Ron estava à espreita porque ele sim tinha conseguido voltar e estava esperando o melhor momento para abordá-los de novo então ele salva a vida do Harry eles têm um momento ali e o Harry diz ele sente que o Ron é que precisa derrotar essa horcrux ele fala que não foi a coisa mais linda ele fala que não foi um momento em que ele se sentiu abnegado e sentiu que o amigo merecia fazer essa parte importante ele fala que realmente sentiu que aquilo tinha que ser o Ron foi um sentimento óbvio e o Ron consegue então destruir a horcrux com a espada e eles voltam então a Hermione ainda fica meio puta porque ele tinha abandonado ela bem, no capítulo seguinte eles continuam perdidos sem saber pra onde eles vão encontrar as outras horcrux mas pelo menos eles destruíram uma então com os ânimos um pouco reforçados a Hermione dá a ideia então de que eles precisam tentar encontrar o Xenófilo os Lovegood por causa do fato de ele estar com um colar com aquele símbolo do triângulo da bola e do traço que eles não sabem o que significa a Hermione no livro que o Dumbledore deixou pra ela que são os contos de Bidou o Bardo tem esse desenho feito a caneta em um dos contos e ela acha que ela tem que encontrar o Xenófilo porque ela quer essa explicação enfim eles vão até então a casa do Xenófilo apesar de o Harry achar que isso não tem muito fundamento e a gente sabe também né o que acontece lá então eu tava aflita por esse capítulo porque o Xenófilo ele teve a Luna sequestrada pelos Comissários da Morte ele quer oferecer a cabeça do Harry em troca eles acreditam que o Xenófilo vai ser ok saber onde eles estão porque ele era o editor do Pasquim a revista que teoricamente tava do lado do Harry até o fim mas eles não sabem que a filha dele foi sequestrada e que ele mudou de opinião mas ainda assim é uma visita que acaba sendo produtiva porque o Xenófilo conta pra eles a história das Relíquias da Morte ele fala que esse símbolo não tem nada a ver com a magia das trevas que o Grindelwald era só mais uma das pessoas que acreditava e por isso usava o símbolo e quem usa são os crentes nas Relíquias da Morte e daí ele fala que essa história veio do conto dos Três Irmãos e o Harry nunca ouviu esse conto porque ele foi criado como trouxa Hermione também mas ela já leu de cabo a rabo os contos de Biddle ou Bardo tentando encontrar a mensagem do Dumbledore mas ali naquele momento então ela leu o conto em voz alta eles conversam sobre e o Xenófilo fala então que existe essa essa teoria de que as Relíquias realmente existem e tem um momento muito interessante que a Hermione fala que é óbvio que isso não existe e que o conto é só um conto com uma história de moral porque na verdade é óbvio qual Relíquia deveria ser escolhida como um presente e os três falam ao mesmo tempo a Hermione fala a capa o Ron fala a varinha e o Harry fala a pedra e isso é muito significativo de cada um deles a Hermione é a mais esperta e ela confia na capa como a verdadeira proteção o Ron nunca teve poder e ele quer então ele obviamente quer a varinha e o Harry perdeu muita gente na vida incluindo os pais que ele não teve tempo de conhecer então ele quer a pedra e é um momento parece bobo mas é emocionante bom os Comensais da Morte chegam ali quase conseguem pegar eles mas eles conseguem aparatar no último segundo e explodir a casa do Xenofilius e o capítulo 22 chama então As Relíquias da Morte e foi o último capítulo que eu li e o Harry está muito encafifado com a história ele acredita na história ele fala que ele deve ser descendente dos Peverell e por isso Dumbledore deixou a capa com ele ele não sabe onde está a varinha das varinhas mas ele passa a ter certeza de que a pedra da ressurreição está dentro do pomo de ouro que o Dumbledore deixou para ele e parece que ele está surtado Hermione e Ron acham que ele está surtado mas a gente sabe que o pior é que é verdade tudo isso é verdade e ele vai ele começa a insistir muito nessa história mas os dois definitivamente não estão na mesma vibe e ele está meio que pirando sozinho com essa mas a gente tem um afaguinho nesse capítulo que é que o Ron consegue sintonizar a rádio Observatório Potter que é a única rádio que está excusa que não está sendo controlada pelo Ministério que é feita a cada dia num horário em uma sintonia por pessoas da Ordem da Fênix para tentar dar notícias então falar quem foi que morreu tentar procurar desaparecidos e passar as notícias também de quem está bem e eles conseguem ouvir a rádio nesse dia e quem quem está no programa nesse dia é o Lino Jordan o Lupin o Fred e o Jorge e o Kingsley então eles escutam vozes amigas dando notícias com o pessoal deles está tudo bem mesmo que tudo esteja um caos e eles conseguem ficar um pouco mais tranquilos a gente teve uma baixa também do Ted Tonks que eles tinham encontrado eles tinham acampado no mesmo lugar em algum momento um sem saber da existência do outro mas era o pai da Tonks que ajudou eles no começo então também é uma perda um pouco dolorida para eles mas efetivamente não é ninguém da família da família principal dos Weasley e tal então é isso eu achei que era importante fazer essa inserção em vídeo agora porque putz os capítulos que introduzem a história das Relíquias da Morte e o Harry traça essa história ele fala que com certeza o Dumbledore quer que ele encontre as Relíquias porque são as Relíquias da Morte que vão vencer as Horcrux no final e isso faz sentido apesar do Rowan e Bermione não estarem dando a mínima e é isso vou voltar a ler está acabando está acabando real faltam só 16 capítulos e é isso depois eu volto com mais comentários e é isso Obrigado.